Olha, uma notícia que acaba de chegar aqui no Balanço Geral Sergipe, uma mulher do povoado Espinheiro, em Japoatã, que estava acampando no povoado Lagoa Redonda, em Pirambu, com a família, morreu eletrocutada na manhã de hoje. Põe as imagens para o pessoal de casa ver, por favor. Ela foi identificada como Érica Soares dos Santos, de 22 anos. De acordo com informações, a mulher pisou em um fio da rede de alta tensão que estava enterrado quando levou o choque. É lamentável essa situação que ocorreu no litoral norte do estado de Sergipe, a vítima que infelizmente morreu na hora desse incidente.